E aí, amigos! Tudo bom com vocês? Com a gente tá tudo 10 e hoje a gente tem uma dica massa pra dar pra vocês pra esse mês de outubro ficar ainda mais Halloweenístico. Porque, Renato, nessa dica de hoje tem o quê? Tem uma escola, Rodrigo. Tem o bem e tem o mal. E tem o mal, gente. De uma forma muito legal. Porque sim, a gente vai falar da escola do bem e do mal, galera. Aí você fala, ah, mas o que tem a ver com o Halloween? Tem tudo a ver com o Halloween, porque fala da essência de cada um. A sua essência é boa? A sua essência é má? Você tem um pouco de bem e mal dentro de você? É sobre isso que o filme fala, que dá um tapinha na tua cara e faz você ficar refletindo. E é muito bom, galera. O filme é baseado neste livro, A Escola do Bem e do Mal. Este livro que é bem grandinho e legal de ler, gente. Não se confundam pela capa bonitinha, que parece ser infantil e papapipapá. Porque, assim, não é. Tem coisas aqui dentro que acontecem, gente. Incríveis. É, gente. Eu não li o livro, o Renato leu. Por isso, então, a gente vai contar um pouquinho da história. Mais ou menos, como que é a história da Escola do Bem e do Mal. Pra você que ainda não viu o filme. E depois o Renato vai falar um pouquinho se seguiu a história do livro. Se mudou alguma coisa. Então, vamos lá. Sim, a gente vai acompanhar a Agatha e a Sophie, né? Elas são amigas, elas moram na mesma cidade. Elas são melhores amigas, né? Best friends. E a cidade é aquela cidade chata, que todo mundo, né? Fala o amor de todo mundo, aquela coisa. E pega sempre alguém pra Cristo. E quem é? As duas, né? Porque eu não me lembro agora se é a Agatha ou a Sophie, que mora no cemitério. Não é no cemitério, né? Na casa do lado. Na casa do lado do cemitério, então. Não, eu mando ela de bruxa. Porque a mãe dela faz umas poções pras pessoas e tal. E a outra, ela mora com o pai e tal. Só que bem que eu lembro que no filme, seu nome dela era filha do prefeito, gente. Então, no filme deram uma modificada ali. Quem que era filha do prefeito? A loira, gente. Eu vou falar a loira e a morena. Não era filha do prefeito no filme. No livro? Eu não falava no livro. Ah, tá. Mas enfim, o que acontece? Ela quer ir pra escola do bem e do mal. Porque elas vão na livraria e tem livros de contos e tal. Então, a de cabelo preto gosta de livros de policiais e coisas de terror. Enquanto a de cabelo loiro curte um bom e velho culto de fada. Aí a moça que tá na loja fala que existe essa escola pra ela olhar no carimbo. E que essa escola sequestra as crianças, os jovens, pra ir pra lá. Pra eles se tornarem os vilões e os heróis dos contos de fadas. E aí que acontece toda a história, gente. Meu Deus, que história, tá? Que história. Porque tem um porém. Tem um porém, gente. Tem um porém, aquela que gostava de contos de fadas. Tinha cabelos longos, de princesa. Queria ser uma princesa. Vai pra escola do mal. Vai pra escola do mal, Rodrigo. E a outra que todo mundo chamava de bruxa. Que ela era desdenhada, desengonçada. Desgrenhada e tal. Vai pra escola do bem. E aí, todo mundo pensa que houve um erro. Todo mundo pensa que a escola errou. Mas a escola errou, minha gente. Não erra. Exatamente. E a história delas já foi começada a ser escrita. Já começou a ser escrita, né, galera? Porque no meio das duas escolas tem uma torre com uma caneta que fica escrevendo e narrando a história. E assim, elas... A de cabelo preto quer tirar a amiga dela de lá, né? E a loira não quer ir pra escola do bem e tal. E ela, sempre que ela saiba trocar de escola, ela acaba voltando pro lado. E, gente, é muito incrível. Assim, ó. A gente sobeu. 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 O livro mudaram uma outra coisa e tiraram uma parte que no filme seria bem intenso, eu diria. E assim, ó. Tá? Mas não vou falar o que que é. Só deixa eu concluir aqui rapidinho. E daí, assim, a gente tava assistindo e tem uma trilha sonora excelente, orquestrada, aventura. E de repente começou uma música da Olivia Rodrigo, da Billie Eilish. Ah, não, né? Rodrigo, até falei pra ti. Estragaram o filme com música pop, gente. Eu achei que não estragou. Eu já voltou pra dizer o Renato. Mas peraí, peraí. Não, deixa eu terminar. Eu só tô complementando o que tu falou. Até a fatídica cena da Batalha Final com o Tox, com o Toxki, daquela versão lenta. Meu, 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 meu. Foi o auge. Foi o auge. E eu devo dizer pra vocês que assim, a produção do filme tá incrível. As roupas, os cenários, a caracterização do Castelo do Mal, do Castelo do Bem. Efeitos especiais, gente. Efeitos especiais, não tem nada de chapolim. É tudo bem feito, gente. Maravilhoso. E eu já quero assistir de novo. E olha que a gente assistiu ontem. É um filme comprido até, gente. Deixa até ver quanto tempo quer. É comprido, é comprido, gente. E assim, lógico, como toda história, tem um vilão. E esse vilão já nos é apresentado no começo do filme, antes de contar a história das duas meninas. Meu Deus. Duas horas e meia de filme. Então, gente, muita hora de filme. Então assim, ó, tem bruxa, tem troll, tem fada, tem princesa, tem príncipe. Tem floresta que parece bonita e não é. E aí as flores que tem dente de vampiro e morde as pessoas. É muito massa, gente. Sério. E é legal, né, Rodrigo? Faz refletir. Quando eu li o livro, eu senti a mesma coisa. Aquela angústiazinha assim. Quando eu assisti o livro também. Porque igual o personagem fala... Quando eu assisti o livro? Quando eu assisti o livro, eu li o filme. Ah. É. Tipo, até onde o bem é bom e até onde o mal é ruim. Porque, por exemplo, assim, uma bruxa pode ter feito mal pra uma pessoa. Mas quem disse que aquela pessoa antes não fez algum mal pra ela? Até na história eles falam que o bem nunca ataca. O bem só defende. Porque é o mal que ataca. Aí tem uma parte que acontece de o bem querer atacar primeiro. E aí? Quem é o bem? Quem é o mal? Sabe? Gente, eu tenho que pontuar uma coisa aqui, tá? A moça lá, a atriz que fez a personagem loira. Eu esqueci o nome. Eu vou chamar personagem loira, tá, gente? Ela atuou muito bem, maravilhosamente bem. Pra mim, ela é a Sabrina da Netflix. Aham. E assim, ó, eu vi uma reportagem delas antes, né. Gente, ela é assim, na vida real? Ela é vilanesca, assim, ela anda, ela toda desfilando. Ela fica assim, ela tem aquele olhar. Gente, ó. Cara, sério, ela é a minha personagem preferida. Ela arrasou na atuação, arrasou, ficou maravilhoso. Então, ó. Se você já leu o livro, conta aqui pra gente. A gente adora os comentários. Se você já viu o filme, comenta também. Se você não viu, assista e depois vê, conversa com a gente. Gente, vocês vão ter uma explosão de emoções, tá? Raiva, vocês vão rir, vocês vão fazer assim... É muito massa, cara. Muito massa. Tem hora que vocês vão fazer pra galera do mal. Tem hora que vocês vão fazer pra galera do bem. É muito bom. E assim, leiam o livro, tá? Leiam o livro, tá? Leiam, que é muito legal. Tem algumas partes também que não estão no filme, claro. Assim como Harry Potter, por exemplo. O primeiro filme passou eles indo pra várias aulas. É adaptação, né? Eles podiam ter passado eles indo pra várias aulas no início. Mas aí ia ter que fazer uma série. Ia ter que fazer uma série, exato. Por exemplo, eles vão pra aula... Por exemplo, na Escola do Bem, tem a sala que é toda de doce do João e Maria. Tem a sala ali de espelho que mostrou no filme. Tem a sala de doces. Da Bruxa, já falei de doces, né? Mas enfim, tem a Escola do Mal. Que daí, na Escola do Mal, até no filme, ela é linda. Nossa, no livro ela é podra. As camas são queimadas. Tem barata, tem rato. Eles comem uma comida com bicho dentro. Mas tem rato no filme também. Não, sim, mas né... Gente, o que é que é aquela menina que tem a tatuagem que sai um dragão dela? Massa, massa, massa. Eu nem lembrava disso. Não tem spoiler, Renata. Spoiler. Tá bom, desculpa, desculpa. Tá bom, desculpa, desculpa. Mas tá dando spoiler. Tá. Spoiler! Enfim, enfim. A série de livros são seis livros. Então, Netflix, por favor, faça os seis filmes. Seis filmes, por favor. Porque se tu não fizer, eu me desescrevo de vocês, tá bom? Mentira, eu não desescrevo. Porque tem bastante coisa boa. Mas faz, porque, olha, um dia, Netflix, você fará o filme de Quando Nascem Suas Asas. Um livro escrito por esse incrível autor que com certeza será um bom filme assim como Escola do Bem e do Mal. Quem quiser, quem ficou interessado, vamos deixar o link aqui embaixo pra comprar e vocês lerem esse incrível suspense com fadas, seres que chupam a magia das fadas e correm elas e um suspense de pessoas desaparecendo. Quem tem magia, quem não tem, é embaixo da minha casa, uma passagem secreta, é na escola, não é? Quem é, não é? Leiam Quando Nascem Suas Asas. E sigam a gente lá no Instagram, Moken Pop TV. E quem vai fazer a Pipoca Podcast pra ficar por dentro de tudo que a gente tá fazendo aqui, dos nossos stories, dos nossos passeios, ok? E a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais dicas pra vocês, fiquem ligadinhos. Outubro tem dicas todo dia, porque é Halloween, é o mês do Halloween. É verdade. Tem dicas de filme todo dia, sim! E eu quero que vocês deixem aqui no comentário. Vocês são do bem, da escola do bem, da escola do mal? Pra qual vocês queriam ir? Qual poder vocês queriam ter? Qual magia vocês queriam ter? Comenta aqui nos comentários pra mim, tá bom? Tá bom, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau! Tchau!